Oi Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Javina. Vamos começar agora o Perek Beite de Brachot. Acompanha comigo, vamos lá. Hayá Koreba Torá, uma pessoa estava lendo na Torá, um sefer Torá. E chegou o horário da leitura do Shemá Israel. Bem na hora que ele estava lendo na Torá para achar do Shemá, chegou o horário da leitura do Shemá. E aí? Imki ven libo fala a Mishná, que se ele teve a intenção correta, se ele teve Kavanah de cumprir a mitzvah do Shemá. Yatsá, valeu, ele cumpriu com a mitzvah. Vem lá, mas se ele não teve a intenção de fazer a leitura do Shemá e cumprir com a mitzvah da leitura do Shemá. Agora a segunda parte da Mishná fala sobre as interrupções que podem ser feitas no Shemá. Dá para Kim, se ele está entre os capítulos, a gente já vai explicar quais são esses outros capítulos, entre capítulos na próxima Mishná. É permitido ele cumprimentar por respeito e responder a um cumprimento. O Ba'emtsá, mas se ele está no meio de um trecho do Shemá. Ele pode até mesmo cumprimentar por temor, porque ele tem medo, é um rei, passou bem na hora que ele estava lendo o Shemá. E se ele não fizer um cumprimento para esse rei, ele vai se colocar em perigo de vida. Então ele pode cumprimentar por temor e responder até. Assim sustenta Rabi Meir. Rabiú da Omer, Rabiú da discorda dessa opinião. Se ele está no meio de um trecho, ele pode cumprimentar alguém por temor, que pode ser que ele está em perigo de vida. Mas ele só vai poder responder por respeito a alguém. Por exemplo, o pai dele passou ali e cumprimentou ele, não viu o que ele estava fazendo o Shemá. Então, por respeito, ele pode responder. Agora, se ele está entre os trechos do Shemá Israel, é permitido ele cumprimentar por respeito. E ele pode responder ao cumprimento de qualquer pessoa. Então, essa segunda parte da Mishná fala sobre as interrupções que eu posso fazer no próprio Shemá. Mas Rabino, por que a gente fala aqui que se ele não tiver intenção, não vai sair de roubar? Se tem uma discussão na Guimarã que fala que quando você não teve intenção, e teve intenção no final, a gente fala que se não teve intenção, sai. Ótima pergunta, Gabriel. É verdade. Então, existe uma discussão na Guimarã se uma mitzvah é válida, se eu não tive a intenção correta da mitzvah. Eu nem tive intenção de fazer a mitzvah. E no fim, a gente fala que mitzvot é na trihot kavanah. Realmente, mitzvot não precisa de kavanah e ela é válida mesmo assim. Mas aqui, sendo a mitzvah do Shemá Israel, como é uma mitzvah da Torá, uma mitzvah muito importante, então aqui a Mishná considerou que sim, precisa de ter kavanah correta na hora de você cumprir a mitzvah do Shemá. Tá bom? Muito bom estar com você, Gabriel. Igualmente, Gabriel. Tchau.